Galera, tudo bem com vocês? Tudo certo? Vamos à atualização das informações do Internacional. Muitas coisas importantes sobre Tyson. Uma coisa acontecendo, uma novidade, vocês precisam saber sobre isso. Assim como vocês precisam saber uma realidade em relação à recuperação de Paolo Guerreiro. Em algum momento nós vamos ter que conversar sobre isso. Muitas coisas importantes, contratações, a projeção exata do que o Inter vai fazer de movimento de mercado para contratar. Tudo isso a partir de agora aqui. Antes, tu vai fazer o seguinte, eu estou te pedindo, até porque o que eu estou te oferecendo é maravilhoso. Tu vai baixar o link melhor. Tu vai baixar o aplicativo da OneFootball. A OneFootball é onde eu e a Monique acompanhando. Vocês veem nas lives, né? Eu e a Monique acompanhando minuto a minuto todos os jogos, dados, estatísticas, postos de bola, tudo. A melhor atualização de resultados. A OneFootball traz informações do teu time, tu coloca o teu time de preferência, tu é notificado toda hora. Cara, na OneFootball tu tem um campeonato alemão, a Bundesliga de graça na tela. Ligue é um campeonato francês de graça na tua tela também. Sabe quanto é que custa para baixar o aplicativo da OneFootball? Nada. É de graça. Só que tu tem que baixar por esse link que está na descrição do meu vídeo aqui. Sabe por quê? Porque tu ajuda o nosso canal. Baixa agora o aplicativo. Por esse link aqui, tá? Baixa para ti. De graça. Tá bom? Solta a vinheta! Vamos nessa, então. Eu quero começar falando sobre Tyson. Existe uma negociação acontecendo neste momento e agora vai ser efetiva a tratativa para que isso aconteça. Dia da assinatura do pré-contrato com o Tyson. Está acontecendo um movimento importante neste momento da assinatura do pré-contrato com o Tyson. Sabe o que é pré-contrato? É um dispositivo autorizado pela FIFA de tu chegar num jogador seis meses antes do término do seu contrato e assinar um pré-contrato de comprometimento para que quando acabe seu contrato no outro time, ele venha e já esteja comprometido. Ou seja, o Inter vai buscar para agora o comprometimento do Tyson de vir no meio do ano, quando terminar o seu contrato com o Shakhtar. Então aquela ideia de ele vir em janeiro começa a ficar cada vez mais distante. O João Patrício Herma, quando perguntado ao novo vice de futebol na coletiva de apresentação dele, ele disse taxativamente com todas as letras. O Tyson vai cumprir o seu contrato com o Shakhtar. Então assim, o Tyson talvez até faça ainda algum movimento de tentativa junto ao Shakhtar. Mas esse tipo de tentativa que o Tyson vai fazer, ele já fez 300 vezes e nunca deu certo. Então o mais provável é isso que está acontecendo no momento sem efetivar. A assinatura de um pré-contrato com o Tyson para o Tyson vir no meio do ano. Isso é o mais provável. O Paolo Guerreiro daqui a pouco está de volta. Acho que até o final do mês, começo de fevereiro, ele estará recuperado da cirurgia. Mas aí, ontem alguém me perguntou na live o seguinte, Baldasso, o Guerreiro é titularíssimo? Ou o Yuri e o Galhardo vão brigar? Cara, o Guerreiro é um ponto de interrogação, gente. O Guerreiro fez ontem 37 anos de idade. O Guerreiro está voltando da mais grave lesão que um jogador de futebol pode ter, que é o ligamento cruzado do joelho. São seis meses, meio ano sem jogar. Gente, eu não sei em que nível volta o Guerreiro. Eu não sei se ele volta em alto nível. Eu não sei se vai conseguir. Tomara que consiga. A qualidade do Guerreiro, ninguém discute. O Guerreiro é um dos melhores centroavantes do mundo há 10 anos. Mas e a capacidade de recuperação tendo 37 anos e tendo passado por uma lesão tão grave? Eu não sei, galera. E outra, não imaginem o Guerreiro voltando e tendo uma sequência de jogos. O Guerreiro vai jogar lá de vez em quando. Eu acho muito difícil ver o Guerreiro em 2021 jogando todos os jogos do Internacional, ainda mais no primeiro semestre, agora voltando dessa lesão. Então, assim, Yuri, Galhardo, todo mundo vai jogar, galera. Todo mundo vai jogar. Não contem com o Guerreiro de cara, assim, como total solução para todos os problemas ofensivos do Internacional. Isso não deve acontecer. Eu estou muito apreensivo sobre como o Guerreiro vai chegar. Como o Guerreiro vai chegar. Por fim, eu quero falar sobre contratações com vocês, deixando bem claro. O Inter deve ter o Miguel Angel Ramírez a partir do final de fevereiro. O grupo agora não vai ser mexido com o Abel Braga até o restante do Campeonato Brasileiro. Depois vai se projetar o futuro. O Miguel Angel já vai começar a ver alguns jogadores e tal. Para projetar contratações. O Miguel Angel, já disse 300 vezes para vocês, joga com três atacantes, joga com pontas. Pontas, hoje, no grupo do Internacional, nós temos meninos com essa capacidade. Como o Caio, como o Peglow, como o Guilherme Pato, que está voltando de empréstimo. Até o Marcos Guilherme, que não é menino, poderia fazer essa função. Mas vocês estão vendo, né? Vai ter que contratar para ter um respaldo maior. Então, vai contratar um ou dois pontas rápidos. Um ou dois pontas rápidos. Eu acho que o Inter faz um movimento na lateral esquerda também, né? Porque o Moisés e o Wendel são jogadores instáveis. E o Léo Borges é um menino que jogou uma partida no ano passado. Não tem como tu jogar toda a responsabilidade nas costas dele. Então, assim, lateral esquerdo e atacantes pontas. Quem sabe um ou outro movimento de meio campo. Mas não esperem nada muito expressivo. Eu estou vendo muita gente falando de mil e uma possibilidades de contratação caríssima. Não esperem isso, porque isso efetivamente não vai acontecer. Beijo e até mais.